E a gente começa a edição desta sexta-feira mostrando uma manhã de terror para os moradores dos bairros da Zona Sul de Teresina. Criminosos fizeram uma série de assaltos na manhã de hoje na Zona Sul. Entre as vítimas está o jornalista Tony Black. Esses assaltos, abordagens, inclusive as vítimas eram obrigadas a deitar com o rosto no chão. Esses criminosos atuaram principalmente nos bairros Macaúba e Monte Castelo. Lucas Klisman. Olha Simone, a gente está aqui agora no sexto distrito, que tem como titular o delegado de Lucena. A gente vai conversar, vai trazer mais informações sobre toda essa situação que ocorreu hoje de manhã com a equipe de reportagem da TV Antena 10. Aqui ao nosso lado está o Joatão Gonçalves, que estava atendendo toda essa situação no início da manhã. Joatão, seja muito bem-vindo aqui à TV Band Pro. Primeiro, o que a polícia já tem de informação sobre essa situação? Boa tarde. Boa tarde. As primeiras informações que a gente tem é que, coincidentemente, ela é um local muito próximo da minha residência. Então, eu cheguei até a ouvir os disparos. É uns 50 metros, mais ou menos, da minha casa. Então, eu corri até o local. Quando cheguei lá, a polícia militar já estava dando suporte. Onde uma viatura da TV Antena 10 foi alvejada com um disparo ou mais. O certo é que foram dois disparos de arma de fogo. O repórter Black e o repórter cinematográfico dele estavam no local. Somente o cinematográfico foi atingido por estilhaços do vidro do veículo. Se feriu. Foi atendido pelo SAMU também prontamente. E a gente, em parceria com a polícia militar, por determinação do delegado Adilu Sena, que nas primeiras horas da manhã já estava informado e já se encontrava na delegacia, a gente diligenciou e a gente já tem alguns suspeitos. Nós estamos nesse exato momento, como acho que você me presenciou aqui agora, eu recebendo uma ligação e eu estou saindo nesse exato momento para uma diligência para que a gente tenta ver se a gente consegue localizar os indivíduos que cometeram esse roubo. Então, a gente também tem umas imagens de algumas pessoas realizando assaltos na região da Macaúba. Inclusive, as características batem com essas. São as mesmas pessoas? A polícia já consegue confirmar isso? É, a gente já consegue identificar pelo menos três vídeos que circulam nas redes sociais que são os mesmos autores, inclusive confirmado pela própria vítima. Eu já cheguei a conversar com a vítima agora há pouco, em um outro período. Não foi hoje o roubo. Confirmou que eram eles. Hoje teve o roubo de um veículo. Também foi confirmado que eram eles. E agora a gente também foi confirmado pelo repórter e pelo Black que são os mesmos que participaram efetivamente desse roubo. Eu acredito que nas próximas horas, com as informações que a gente tem, a gente conseguiu localizar. Obrigado, viu, Jota? Aqui ao nosso lado também está o delegado Adilu Senna, que é o titular do Sexto DP. Delegado, você está bem vindo. Queria que você contasse para a gente como é que tem sido todo esse trabalho, como é que o apoio que o Sexto Distrito está dando a esse caso. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, a gente tem que... Eu vou fazer uma espécie de desabafo. Ou a gente, como sociedade, a gente começa a entender, começa a perceber que a gente tem que tratar crime, crime e criminoso, com dureza, com rispidez, no bom sentido. Ou a gente vai virar uma sociedade dentro de um caos. Infelizmente, as pessoas que governam o nosso país de maneira geral, ou no Judiciário, o Ministério Público, o Congresso Nacional, os nossos políticos de maneira geral, infelizmente, a grande maioria romantizam isso. Então, um trabalhador sai para trabalhar e é abruptamente constrangido na sua liberdade de ir e vir, é constrangido até mesmo na questão da sua própria vida, com ar na cabeça. E pelo que tudo indica, por meio de adolescentes, e a gente percebe, o que a gente está percebendo? Nossa sociedade está doente e muitos de nós, as autoridades, eu também me incluo, a gente tratando o criminoso com o romantismo, romantizando o crime. Se a gente continuar desse jeito, se a gente continuar nessa toada, a gente continuar, nós vamos levar a nossa sociedade para o buraco. A gente tem que acordar, ou seja juiz, ou seja delegado de polícia, oficiais da polícia militar, polícia militar, principalmente os nossos políticos. A gente tem que acordar, tem que acordar. Hoje, a nossa delegacia, uma delegacia pequena, uma delegacia de bairro, virou um pandemônio por causa de meia dúzia de vagabundos, de criminosos, que a gente não... Ah, não, é adolescente. Não, são vagabundos, são criminosos. A gente tem que colocar a realidade, realidade é realidade. É vagabundo, é criminoso. Seja maior, seja maior de idade, ou adolescente. A gente tem que tratar as coisas como elas devem ser tratadas. A gente não pode romantizar. Criminoso é criminoso. Quem colocou a arma na mão, é capaz de matar outro ser humano. E por muito pouco, esse cidadão morreu. Tanto o Black como o seu cameraman. Então, a gente... Isso é mais uma espécie de desabafo, né? Que a gente... A gente realmente... A polícia virou um enxugajelo. Prende, solta, prende, solta, prende, solta. Esse mesmo... Esse rapaz que está aqui conosco, já apreendido. A gente não tem certeza que é ele. Mas é ele, esse rapaz. Mesmo não sendo ele, ele se exibe com fotografia de arma de fogo nas redes sociais. Se exibe pra facção. Não, olha só de facção, tá. Ele é menor de idade, delegado. Ele é adolescente. Ele é adolescente. Então, a gente... Isso é apenas um sintoma de um... É apenas um pequeno sintoma de uma sociedade aduentada. A gente tem que acordar. Crime é crime. Criminoso é criminoso. E deve ser tratado como tal. A gente não pode... A polícia virou... Não é clichê. Não é uma frase de retórica que eu uso aqui. Não, mas a gente... É fato. A gente virou um enxuga-gelo. Isso é brincadeira. Virou uma lecagem. A perseguição penal. Criminoso tem que respeitar a polícia. Criminoso tem que entender que... Bom, eu vou fazer, mas a minha chance de ser preso é enorme. Ele tem que entender isso. Ele entende o contrário. Crime hoje, infelizmente, virou negócio. É uma teoria que tem do Becker, de um grande cientista chamado Becker, que diz que o crime, a partir do momento... O crime, a partir do momento que ele se transforma em uma empresa, em um negócio lucrativo, não importa se é tráfico, não importa se é roubo, não importa se é latrocínio, não importa. Não importa. Deu dinheiro, deu. Então aquilo ali, ele vai... É um estímulo para meninos de 14, 15, 16 anos se transformarem em verdadeiros homicidas. Delegado, a gente tem alguns vídeos, inclusive, em que aparecem, por exemplo, na Macaúba, a gente vê que essa mulher no chão, abordado. Esse menor, a gente pode... Ele está envolvido nesses crimes de hoje, nesse caso? A gente não sabe, a gente não tem certeza absoluta. A gente está... A gente tem ideia. Aparentemente, está envolvido. Ele já está aqui conosco. Vai ser reconhecido. Inclusive, ele está pedindo, ô Tony, vem pra cá, traga o rapaz pra cá, o cameraman pra reconhecer esse indivíduo que está aqui conosco. Que mesmo não sendo ele, também é envolvido nesse tipo de ação. Mas, de qualquer forma, tivemos vários pontos aqui na cidade, inclusive na área do terceiro DP, que tudo indica que foram os mesmos indivíduos que causaram esse pandemônio hoje pela manhã. Sim, dois, três indivíduos que causaram esse pandemônio hoje pela manhã. Então, a gente tem que... Esse desabafo é justamente pra isso. Pra gente acordar, a sociedade acordar, cobrar de seus políticos, cobrar do juiz, cobrar... Não é só cobrar da polícia, não. O pessoal que gosta de polícia vem pra cá pra cobrar de... Eu quero o último lugar pra ser cobrado. Tem que cobrar de juiz, mexer o povo. Tem que cobrar de seu político, cobrar das suas lideranças, das suas lideranças das comunidades. Cara, a gente tem que entender. Crime tem que ser tratado com dureza, com firmeza. Com molenga, coisa de molenga, de passar a mão na cabeça, a gente só tá trazendo essa desgraça pra sociedade como a gente tá vendo. Muito obrigado, viu, delegado, pelas informações. Tá aí, Simone, a gente que foi ser com o delegado Adilucena, titular aqui do 6º Distrito. Como aí o delegado falava, tem já um menor de idade que é apreendida, a polícia ainda não tem certeza se ele tem envolvimento nesse atentado, digamos, contra o repórter Tony Black, a equipe de reportagem da TV Antena 10. Mas ao longo da programação da TV Band Piauí, você vai acompanhar mais atualizações sobre esse caso, viu, Simone? Volto com você. Muito obrigada, Lucas. Olha, aqui a nossa solidariedade aos amigos da comunicação da TV Antena 10, o Tony Black, ao repórter cinematográfico Cipriano, a nossa solidariedade a todas as outras vítimas. Olha essa senhora aí, todo mundo com a cara no chão. Gente, o expediente desses criminosos nessa sexta-feira começou bem cedo. Esse aqui foi um celular, então não tem um registro. Mas nos vídeos de câmeras de segurança, sabe qual os horários que eles atuaram? Circularam? 6h40 da manhã, 7h30. Então o expediente começou bem cedo. Várias vítimas foram abordadas, agredidas e foram obrigadas a deitar no chão. O modo de operância é o mesmo, né? Aborda, manda deitar e ainda bem que não teve machucado mais grave. Mas o cinegrafista da Antena 10 saiu com um machucado na cabeça e o carro também foi danificado. Eles não são de brincadeira. Então com a palavra a polícia, a indignação a gente ouviu aí também do delegado Odilo Sena. Nossa solidariedade aos amigos da comunicação. Obrigada. Obrigada.